Seja qual for o seu problema, a sua angústia, a sua dor, saiba que existe um alguém que cuida de você e que neste momento quer ouvir a sua voz, quer ouvir o clamor da sua alma, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, mais uma vez meu Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença. E eu sei meu Pai, que neste momento, há pessoas ouvindo esta oração, que estão com câncer, com AIDS. Há pessoas me ouvindo agora, meu Deus, num hospital, num leito de dor. Há pessoas que estão também, meu Deus, numa cela fria, ouvindo esta oração. E eu determino agora, nós unimos aqui a nossa fé nesse estúdio, para determinar que a Tua luz, meu Deus, chegue até essas pessoas. Essa pessoa que sofre, essa pessoa que está gemendo, essa pessoa que já não sabe mais o que fazer. Ó Deus de Israel, penetra o Teu poder agora. E esse câncer, esse tumor, essa moléstia que essa pessoa carrega, seja arrancada agora. Seja destruído esse espírito, que tem causado essa enfermidade. Meu Deus, essa pessoa que está sendo vítima de um trabalho, de uma feitiçaria, de uma bruxaria, que seja desfeito esse trabalho agora. Agora eu me dirijo a você, espírito maligno, que tem agido dentro dessa casa. Você que está agindo no filho, você que está agindo no esposo, colocando esse vício da cachaça. Seja repreendido agora. Espírito maldito, seja queimado agora. Você que está causando essa perturbação. Essa pessoa não dorme. Essa pessoa lá vê vulto, você aparece para ela, em forma de vulto. Seja repreendido agora. Essa moça, meu Deus, que me ouve agora, está trancada. Trancada num quarto escuro, com depressão. Espírito da depressão, saia também. Pode sair agora. Abandona a vida dessa pessoa. Em o nome de Jesus. Meu Deus, essa pessoa que está usando droga agora, está quase tendo uma overdose. Espírito do vício, sai também dessa pessoa. O trabalho que foi arriado, que de repente está sendo arriado agora. Numa encruzilhada, numa mata, numa cascata. Nós desfazemos aqui agora. Em o nome do Senhor Jesus, eu te dou uma ordem. Espírito maligno, seja repreendido. Minha amiga, meu amigo, se você está com um rádio aí, que dá para você se movimentar com ele. Pega esse rádio. Enquanto a gente está orando aqui, vai lá na sala, vai na cozinha, determinando que esse mal seja repreendido agora. Assim como a nossa voz é transmitida pelas ondas dessa rádio, que seja também o poder de Deus entrando no seu quarto, entrando na sala, onde tiver uma pessoa sofrendo, o poder de Deus entra agora e arranca esse mal. E nós determinamos, meu Deus, que tudo aquilo que tem agido na vida dessa pessoa, agora, em nome de Jesus, saia dessa casa, saia dessa família, saia dessa pessoa agora. E essa pessoa seja livre, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, visita também aquelas pessoas que estão afastadas. Visita, meu Deus, essas pessoas que estão nos hospitais. Essa pessoa ouvindo a oração ali, de repente, com um fone no ouvido, ela está ali num leito de dor, mas está ouvindo essa oração. Seja curada aí agora. Esse tumor desaparece. Esse problema que você está com ele, desaparece agora. Seja curado. Seja curado aí agora. Se levanta desse leito. Você que está numa cadeira de rodas, seja livre agora também. Esse mal que está nos seus nervos, ele é arrancado agora. Seja livre, seja curado. Em o nome de Jesus. Meu Deus, consagra também esse copo com água. Coloca nele o teu poder. Que seja um santo remédio. Quando essa pessoa beber, que ela seja livre. E você, amigo presidiário, que me ouve. Depende de você estar aí, numa cela fria. Deus é contigo. Seja abençoado aí agora. Nenhum mal vai te suceder. Esse amigo presidiário, amiga presidiária também. Seja visitado aí pelo poder de Deus agora. E o milagre acontece na sua vida. É o que nós determinamos. Em o nome do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E se você crê, diga Amém. E graças a Deus. Amém.